Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um diário de escrita aqui na Maratona e hoje vou continuar falando sobre o meu processo com as bruxas de Oxford porque afinal de contas é basicamente isso que eu tenho feito nos últimos dias reescrever as bruxas de Oxford, falar sobre as bruxas de Oxford e respirar as bruxas de Oxford minha vida se tornou essa série, e tipo, ela já foi por muito tempo essa série então assim, eu tô voltando às raízes de quando a minha vida sempre foi essa série enfim, na semana passada eu falei um pouquinho aqui da questão da construção dos personagens e de como tá sendo essa revisita aos personagens e dar essa chance de um novo respiro pra eles de refazer os arcos dramáticos de cada um deles mas hoje quero falar sobre outro tópico aqui com vocês que é um tópico que também tá sendo bastante estressante, bastante interessante nessa última semana especialmente, porque agora eu cheguei na metade do livro e eu cheguei pra quando as coisas começam a de fato acontecer e elas começam a se desenrolar e você começa a descobrir o que tá acontecendo, enfim e essa é uma questão que tá me perseguindo, na verdade, desde o começo mas que agora eu acho que começa a ficar mais presente, assim e vai se tornando cada vez mais palatável ao longo do livro que é a construção do suspense eu nunca me considerei muito boa em suspense porque eu tenho às vezes essa pressa de entregar todas as coisas logo pro leitor e acho que eu mencionei isso no diário passado quando eu releio as bruxas de Oxford, eu sinto muito essa pressa de tipo, de eu não ter esse tempo de desenvolver arco nenhum, nenhum personagem eu só vou escrevendo e jogando as coisas ali e meio que torço pra galera me acompanhar mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, escrevendo especialmente é que a gente precisa dar um tempo e dar dicas pro leitor não só entregar as coisas na mão dele, mas dar dicas mesmo de tipo, olha, é isso que tá acontecendo e pensa um pouquinho sobre isso, vê quais são as suas teorias e o interessante pra mim agora de reescrever as bruxas é que eu tenho esse conhecimento de como fazer de como dar essas dicas, porque eu já li mais, eu já escrevi mais eu já passei por esse processo todo de evolução e de amadurecimento como escritora e como leitora e eu já sei o que eu quero e como fazer então essa questão do suspense pra mim tem sido bem divertida de retrabalhar porque tô sentindo, assim, que vai fazer uma puta diferença na maneira como as pessoas leem as bruxas de Oxford pra começar, no feeling do lugar ali, né as descrições de ambiente, elas eram um pouco porcas exceto pela descrição da própria Casa Azul isso foi uma surpresa muito positiva pra mim ver nos primeiros capítulos que a maneira como o meu eu de 16 anos descreveu a Casa Azul, né, que é um dos principais cenários da história dava pro leitor essa sensação de que tinha alguma coisa errada na hora da casa, né que a gente ia passar por maus bocados por ali então eu fiquei muito satisfeita com isso, mas eu queria que isso se transferisse pra outras descrições também eu percebi que muitas cenas importantes onde eu precisava desse feeling sombrio dessa coisa de você sentir, de você não só ver o ambiente, mas de você sentir ele mesmo, sabe como se ele fosse um ambiente tátil, como se você estivesse tocando aquela imaginação sua é uma coisa que faz muita diferença pra um livro de fantasia e pra algo que beira o terror porque pra mim não é terror exatamente o que eu tô fazendo, é muito suspense eu senti que tava fazendo falta e é legal poder dar esse toque novo e também é muito bom eu pensar em tipo, cenas que antes elas estavam ali meio que tipo por estarem ali, né, e eram tipo corridas, mas são necessárias e agora eu tô tirando esse tempo pra reescrevê-las de um jeito em que elas soem mais tensas mais escuras, mais profundas, sabe uma coisa que mexa e que instigue a imaginação de quem tá lendo e não só aquela, ah, ok, essa cena é bacana e pula pra próxima, sabe uma coisa que você sinta, novamente, né, pra mim essa é a palavra você sentir que aquilo tá acontecendo com você e que aquilo mexe com você num nível profundo ali, né um nível quase espiritual e essa construção de suspense, novamente, é muito macro pra mim também agora, né porque eu, quando eu comecei a escrever As Luzes de Oxford, eu não tinha intenção de fazer uma série eu queria contar essa história e quando eu terminei essa história eu percebi que haviam muitas questões pendentes não só por causa de um detalhe no final que é evidente, assim, o quão aberto ele fica mas porque existem muitas questões ali que não faziam sentido pra mim que eu não tinha respondido satisfactoriamente durante a escrita desse primeiro livro e aí eu comecei a pensar sobre isso e me vieram, né, os outros dois livros e acabou se tornando uma série então foi uma coisa muito não planejada As Bruxas, ele não te dá dicas do que virão pros próximos livros e isso pra mim hoje é impensável eu não consigo pensar em publicar uma série, em escrever uma série onde eu tenha todos os fechamentos no terceiro livro porque isso eu tenho muita segurança de que eu tenho mas que eu não tenha as dicas desses fechamentos desde o começo onde essas questões nunca apareçam então eu precisei voltar lá atrás, colocar umas coisinhas e isso é muito legal pra mim agora tendo esse conhecimento mais geral sobre como é essa história sobre quem são esses personagens sobre os rumos que isso vai tomar bem mais pra frente eu consigo dar essas dicas e dar essa instigada no leitor que quem já leu todos os livros vai perceber desde o começo vai pegar essas referências e quem não leu talvez chegue lá na frente com aquela sensação de aaaaaaah, então foi isso que aconteceu era disso que ela tava falando e isso é uma sensação tão boa assim, sabe, tipo porque eu lembro que quando eu tava escrevendo O Senhor das Almas eu não sei nem se eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre isso, talvez mas a Marcele Cambezes, que é uma amiga maravilhosa eu te amo, Marcele ela foi uma das leitoras betas de O Senhor das Almas e foi muito engraçado porque ela ia me mandando feedback falando tipo, cara, você sabe que eu pensei nisso quando eu tava lendo o primeiro isso faz muito sentido e essas coisas todas se encaixam e isso era ótimo pra mim porque foram coisas que eu descobri, sabe eram, tipo, caminhos naturais que quando eu cheguei no terceiro e eu dei essas respostas elas faziam perfeito sentido pra mim porque eu já conheci essa história mas hoje quando eu tô relendo eu fico me perguntando, tipo caraca, de onde é que ela tirou essas teorias, sabe como é que ela pensou nisso? porque não tava no primeiro eu não vi a intenção nenhuma disso aqui então pra mim é legal agora ter essa oportunidade de deixar isso mais claro pra todos os leitores e construir esse suspense de uma maneira melhor eu tô muito investida nisso, assim em dar esse tom mais sombrio e dar esse suspense maior pro primeiro livro porque eu acho que é um feeling que acompanha o segundo e especialmente o terceiro e ao mesmo tempo em que eu gosto que hajam crescendo o primeiro ele é mais light do que o segundo que é mais light do que o terceiro eu acho que ele não pode ser tão mais light o primeiro ele ainda tá muito fraco e eu preciso que ele mostre força, assim porque eu sou muito da opinião sempre fui, acho que hoje em dia eu sou mais ainda que pra mim a obrigação de um autor quando ele publica uma série é envolver o leitor desde o primeiro livro é fazer com que você no primeiro livro mesmo que todas as histórias se fechem naquele livro queira ler o segundo e eu não sinto isso lendo o original do Bruce eu fico muito feliz que não tenha sido assim pra muita gente que muita gente tenha se interessado pelos outros e que enfim, né, nos últimos 10 anos ele continue aí mas eu sei que ele pode ser melhor e é nisso que eu tô investida em tornar essa série a melhor série que eu posso escrever e enfim, né, o melhor livro de fantasia que eu puder escrever e o melhor que eu puder fazer infelizmente tem muita coisa que eu gostaria de fazer mas eu não vou fazer porque exige um nível de repaginação acho que aí entra beira no desrespeito, né porque seria considerar coisas que cortariam muito da essência dessa história da essência de quem eu era e eu acho que aí é demais eu quero repaginar, mas eu não quero destruir a memória desse livro mas eu tô bem feliz com o rumo que as coisas estão tomando a Alba já fez a revisão do primeiro bloco e ela gostou bastante ela, tipo, pediu pouquíssimas mudanças então tô bastante satisfeita com isso e tô só agora aguardando ser nos próximos capítulos, né Deus me defenderei vamos que vamos espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam aí no canal pra continuar por dentro dos vídeos da Maratona de Escrita sempre tem dicas às segundas-feiras e diário de escrita nas sextas pra participar da Maratona com a gente cola lá no Twitter na hashtag Maratona de Escrita pra participar dos sprints, dos desafios e escrever todo mundo junto e eu vejo vocês na segunda-feira, então beijos e até mais!